Baixo orçamento, atores amadores, efeitos especiais precários. Se alguém do Japão pudesse resumir o National Kid, com certeza esses seriam os tópicos principais. Mas isso não reflete nem um pouco o sentimento que nós, brasileiros, temos com a série. O primeiro super-herói japonês a chegar por aqui tem um apreço gigantesco do público brasileiro, onde foi um enorme sucesso nos anos 60. E hoje eu vou te contar um pouco mais sobre a história e algumas curiosidades do National Kid. Muitas pessoas falam National Kid e outras National Kid, eu vou falar de uma só forma para não confundir vocês. Então, bora lá! Mais rápido que os aviões a jato, mais forte que o aço, o invencível super-herói, cavaleiro da paz e da justiça, National Kid! Com essas palavras, era anunciada mais uma aventura de National Kid. Mas se tu não te lembra ou não conhece o herói, eu vou te contar um breve resumo da série. National Kid veio do espaço, mais precisamente da galáxia Andrômeda, e vive na terra disfarçado como o pacato professor Masao Rata. No Japão, a identidade secreta do herói era Hiyasaku Rata, mas na dublagem brasileira foi alterada para Masao, pois na época, por conta da ditadura militar, a equipe de dublagem achou que a pronúncia do nome original podia ter um duplo sentido para nós. Enquanto está com o professor, ele vive cuidando de um grupo de crianças que aparentemente são órfãos, mas quem assistiu a série sabe que ele não tinha muita vocação para isso, deixando elas se meterem em inúmeros perigos. Tem um episódio da série que os alunos do professor são intoxicados e hospitalizados. Quem é chamado é o próprio professor, e não as famílias da criança. Isso nos sugere, claro, que aquelas crianças são órfãos e tenham perdido suas famílias na Segunda Guerra Mundial, algo muito comum na época. Essas crianças formam uma espécie de grupo de detetives mirins, mas no máximo que conseguem arranjar problemas. É nessas horas que chamam o National Kid por meio de um radiotransmissor. Eis então que surge o herói, vestindo uma roupa espacial com a letra N estampada no peito, usando um par de pistolas e contando com sua super força e seu poder de voar, ele defende a terra das forças do mal. A série é dividida em cinco arcos, os incas venusianos, os seres abissais, o império subterrâneo, os arrocos e, por último, o mistério do garoto espacial. É até engraçado a gente falar de spoiler de uma série de 60 anos atrás, mas se tu não quer saber como a série terminou, pula uns 20 segundinhos do vídeo aí que tu não vai ter problema. Mas se tu quer saber, eu vou te contar agora. No último episódio da série, depois do fim do arco do garoto espacial, Massal diz que sua missão ali está cumprida, e revela pra todo mundo que ele é o National Kid e acaba retornando pro seu planeta de origem, dando fim assim a série de National Kid. Tá, mas agora que eu já fiz um breve resuminho da série pra vocês, eu quero perguntar, sabiam que a série se originou de uma grande manobra de marketing? Pois é, em 1960, o desenhista Daiji Kazumini recebeu uma proposta vinda de três frentes. Da Kodansha, editora japonesa na qual ele era funcionário como desenhista da revista Vokura, da National Electronics, que hoje em dia é conhecido como Panasonic, e da Tuei Company. O então jovem mangaka devia criar uma série em mangá estrelada por um super-herói vindo do espaço, que serviria como garoto propaganda da marca de eletrônicos da National. Pra dar um apelo maior ao personagem, a Tuei entraria com uma série a ser vinculada na TV. A estratégia era alavancar as vendas dos produtos produzidos pela National Electronics, como relógios, rádios e pires, que eram largamente usados pelos personagens da série. E assim, tava pronta uma das maiores manobras de marketing da época. Nascia aí então o National Kid, o herói onde o próprio autor admite ser totalmente inspirado no Superman, e define como a versão japonesa do herói. Ele declarou que a clássica série As Aventuras do Superman, estrelada por George Reeves, foi a principal inspiração pela criação do herói da galáxia de Andrômeda. O seriado estreou em agosto de 1960, ficando no ar até abril do ano seguinte. Produzido totalmente em preto e branco, foi a quarta produção do gênero feita pela Tuei Company, e como era de se esperar, não fizeram algo muito bom não. Pra começar, o personagem que era um menino no mangá, acabou se tornando um adulto na série de TV. E como nos quadrinhos tudo é muito melhor, quando transportado pra TV, o visual do personagem ficou um pouquinho estranho. A brilhante estratégia não deu muito certo. National Kid não fez sucesso nenhum no Japão, sendo cancelada na metade da segunda temporada. Muitas pessoas ainda acham que o sucesso do mangá tenha sido maior que o da série da TV, porque depois de cobrir histórias da série, ele seguiu por algum tempo com enredos originais. Na época, o mangá rendeu três tanco, reunindo as duas primeiras sagas. Em 2008, todas as histórias foram publicadas em um Kanzeban, que é um mangá como edição de colecionador. As cores do herói segundo o mangá eram azul e dourado. Entretanto, é possível encontrar antigas imagens colorizadas digitalmente em que o herói apresenta outras combinações de cores. Como o programa era preto e branco, nunca ficou muito claro qual era a verdadeira cor. A coloração azul e prateada com a gente ficou conhecida aqui no Brasil, foi determinação da Sato Company. Daiji Kazumini, criador de National Kid, muitos anos depois ainda deveria criar outro personagem de muito sucesso aqui no Brasil, o Spectrum Man. A Toei Company não tinha dinheiro para produzir a série, por isso ela acabou escalando pessoas normais como atores, como comerciantes e trabalhadores do serviço bancário. Fato é esse que nenhum dos atores da série acabou seguindo na carreira. Por conta do baixo orçamento, também a equipe era reduzida, e por isso a Toei utilizava diversos atores como outros personagens na série. Então a gente podia ver o mesmo ator interpretando 3 ou 4 personagens ao mesmo tempo. Ichiro Kojima, o ator que interpretou o National Kid, se retirou da série por problemas de saúde, sendo substituído pelo ator Tatsumi Shurato, a partir da saga dos seres subterrâneos. Bom, mas a gente sabe que lá no Japão a série foi um fracasso. Mas e qual a história dela aqui no Brasil? Um dos principais motivos da série chegar por aqui é que os canais de TV da época descobriram que os produtos japoneses eram muito mais baratos, incluindo os desenhos japoneses, que a gente conhece hoje como animes. Como as emissoras precisavam encher a grade, principalmente a infantil, a série foi comprada. E pra surpresa de todos, foi um sucesso. Quem trouxe o National Kid primeiramente foi a TV Record em 1964, quando os outros canais viram o sucesso que a série fez e imediatamente compraram outras séries e desenhos. O resultado então foi o primeiro boom de produções japonesas, em especial os de agora chamados animes. Como era muito comum naquela época, o seriado acabou sendo exibido por diversos canais. Após a estreia na TV Record, também foi exibida na TV Excélsior, TV Rio, TV Tupi, TV Globo e até na festejada TV Manchete. Recentemente também estava ali na Amazon Prime. Durante o regime militar, a censura proibiu a exibição de programas de super-heróis na TV. Vários seriados tiveram suas exibições interrompidas. National Kid não foi diferente, mas ele não ficou muito tempo fora. Ali em 1968, ele volta a ser exibido na TV Excélsior. A série acabou ficando desaparecida das televisões brasileiras por 20 anos. Muita gente fala que é por causa dos incêndios que ocorriam nos estúdios na época e as fitas acabaram sendo perdidas. Uma pena, porque o material original foi perdido. Foi então que nos anos 90, um homem chamado Nelson Sato, dono da Sato Company, relançou National Kid e Ultraman. A história é um tanto quanto curiosa. Quando ele foi pro Japão comprar Ultraman, ele resolveu trazer National Kid junto na bagagem, pensando em captar pra nostalgia o público adulto que havia assistido o seriado quando era criança. Os japoneses ficaram tão espantados com o interesse da série, já totalmente esquecida por eles, que sequer deram garantia que as fitas estariam num bom estado. A empresa resolveu lançar a série em VHS, tendo um grande trabalho, já que não existia material nenhum da série por aqui. Muito pouco se encontrou lá no Japão e a série sobreviveu numa versão reduzida, com episódios mais curtos do que eram originalmente. A dublagem teve de ser toda refeita, com diálogos tirados de ouvido, pois nem roteiro tinha mais no Japão. Pra esse trabalho, então, a Sato contratou ninguém menos que Emerson Camargo, o tradutor original lá dos anos 60. O resultado ficou até que razoável, mas muito inferior ao original. E é aqui que começou a minha história com National Kid. Por que vocês devem estar pensando, pô, esse cara aí não deve ter nem 40 anos, como que ele assistiu o National Kid? Pois foi nos anos 90, com o VHS trazido da Sato Company. Eu ia nas locadoras, alugar Jaspel, Jiraiya, Changeman, e quando eu já tinha visto tudo o que tinha lá, eu acabei vendo aquele lá, National Kid, vou levar pra ver o que que é. Levei, gostei bastante, mas claro, ele era muito inferior aos clássicos que eu gostava da época, como Jaspel, por exemplo. Mas esse retorno teve grande repercussão na mídia. Diversos jornais e revistas de grande circulação publicaram matérias a respeito. Houve, inclusive, um bloco inteiro no Fantástico da Rede Globo dedicado ao herói. Ele também apareceu em vários outros programas, como o Bom Dia, Companhia e o Top TV, programa de cultura pop muito conhecido na época. Em 2009, a Fox Filmes relançou toda a série em 7 DVDs. Algumas cenas, como em que National Kid leva o menino paralítico pra voar, infelizmente estão faltando. Em compensação, essa coleção tem a vantagem de ter o som original em japonês em alguns episódios, e é vendida em uma lata de alumínio estilizada, e traz um boné preto com o desenho do super-herói. No carnaval do ano de 2009, o herói foi parte do tema de desfile da escola de samba Unidos da Tijuca. E vocês, gostaram dessa curiosidade? Gostaram de relembrar National Kid? E se tu não conhecia, o que tu achou da obra? Não se esqueça de deixar aí nos comentários o que vocês acharam. Também deixe sugestões pros próximos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até uma próxima e tchau!